Tude informação no se público, Timorua no primeiro não é afetado o Covid-19, antes da quarentena, e eleERS, ou se a gente não tem a quarentena, de repente, não é o baralhão. Há o que a comunidade de quarentena é que a foda, não é o que a gente não tem, mas a gente não tem a rua, não é o que a gente não tem, não é o que a gente não tem. Há o que a gente não tem a rua, não é o que a comunidade de balançar, e o Covid-19, não é o que a gente não tem. Relaciono a informação, o que a gente não tem a confirma o Comandante Pente, o município dele, superintendente C.F. Armando Monteiro, mas Armando Monteiro receita a informação que está em quarentena, e a equipa saudilina primeiro onde atende a sua quarentena. C.F. Armando Monteiro, e a equipa saudilina e a equipa saudilina C.F. Armando Monteiro, e a equipa saudilina N.F. Armando Monteiro, mas Armando Monteiro,